Olá, meus amores! Passar pelo climatério, entrar na menopausa, são momentos desafiadores. Mas não é possível mais fecharmos nossos olhos para essa realidade de que os nossos maus hábitos, aliados a uma alimentação inadequada, nos trouxe a essa fase da vida com sintomas muito desagradáveis. Isso quer dizer que se eu tivesse me preparado melhor com minha alimentação e tivesse hábitos saudáveis, eu estaria livre dos sintomas? Não, meus amores! Não existe garantia alguma de que mesmo tendo um estilo de vida ideal, com exercícios físicos, uma alimentação orgânica, com estímulos de compostos fenólicos e um bom aporte nutricional, eu passo pela menopausa sem nenhum sintoma. Mas o que é certo é que teria diminuído muito tudo isso que você possivelmente esteja sentindo com a chegada da menopausa. É um estilo de vida saudável, onde além de tudo que eu citei acima, se tenha também um gerenciamento do estresse, nos proporciona um corpo menos inflamado. É natural o processo do nosso corpo inflamar e desinflamar. Ele faz isso o tempo todo. Existe um processo natural que permite isso, e que inclusive faz parte da vida humana. O que não é natural é a inflamação crônica, subclínica e silenciosa que causamos ao decorrer da vida ao nosso sistema, com esse estilo de vida moderno e cada vez mais distante do que seria considerado ideal. E é isso que nos leva ao sobrepeso, à gordura visceral ou gordura amarela para nós mulheres, né? O nosso grande objetivo é combater essa inflamação excessiva que nos trouxe até aqui. E por isso a ciência, a medicina integrativa, está se voltando a estudar e pesquisar cada vez mais compostos naturais, usando a natureza para ajudar nesse processo todo, né? Já é comum, inclusive, a prescrição dessas substâncias por profissionais dessa medicina que vê o ser humano como um todo e entrega a natureza como aliada à saúde. O Criador, com sua infinita sabedoria e amor, nos deixou um verdadeiro arsenal de guerra. Não necessariamente para combater, mas para prevenir também tudo aquilo que porventura viesse a atacar o nosso corpo, a nossa saúde. Porque sim, Ele, o Criador, Ele quer que a nossa vida seja plena, que a gente viva com alegria, com saúde, com bem-estar. E claro que antes de prosseguir aqui falando de um dos elementos mais estudados pela ciência, e com inúmeros benefícios da nossa saúde, eu conto com a tua sabedoria. Com a tua sabedoria para também, através do seu like, do seu compartilhamento com outras pessoas, o YouTube entender que pode entregar esse conteúdo a mais e mais pessoas que precisam ouvir isso. Então, não espera mais. Dá um like, compartilha. E se você é uma dessas pessoas que o YouTube entregou esse conteúdo e por isso você está chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, para que a gente possa continuar falando de saúde e bem-estar para a mulher na menopausa. Menopausa e clematério, combinado? Então tá certo. Bom, amigas queridas, como eu falei, a ciência está cada vez mais investida em estudos e pesquisas que comprovam a eficácia e o poder que as plantas têm na nossa saúde. E o mais incrível é que as especiarias, os temperos, aquelas ervinhas usadas para dar aquele toque final, né? As ervas usadas pelas nossas avós e pelas nossas mães também para fazer chás. E que sabemos, são conhecidas há milênios de anos por povos muito antigos. Elas fazem total diferença nesse processo de descobrir saúde e bem-estar. Então a ciência descobriu que esses compostos fenólicos, esses fitoquímicos presentes nesses alimentos, que, assim como as saladas e os legumes, são considerados micronutrientes. São micronutrientes essenciais para dar liga, fazer a cola dos macronutrientes, que são os tijolos mesmo da construção, né? No nosso corpo. É bem como se fosse uma construção de uma casa. Os macronutrientes são os tijolos e os micronutrientes são o cimento, que gruda um tijolo no outro, deixando, assim, uma construção forte, segura, para que quando vem uma tempestade, como um sintoma ou uma doença, o nosso corpo possa sustentar esse vento forte e não sucumbir. Possa aguentar ali com maestria e sair praticamente ileso desse teste de resistência. A vida nos coloca, coloca o nosso corpo o tempo todo, né? O nosso sistema em teste de resistência. O tempo todo. E o que vai fazer a diferença é como ele está preparado para lidar com esse impacto. Bom, depois dessa analogia da casa dos três porquinhos, né? Onde eu posso ter um corpo fraco que vai pelos ares ao menor vento, ou ter um corpo médio, onde um vento muito forte vai fazer um belo estrago, ou ainda, uma casa forte, com base forte, com uma estrutura bem planejada e sedimentada. E aí sim, pode vir o vento, o furacão, ou o tsunami que vier, que meu corpo vai responder satisfatoriamente. E eu quero falar para vocês agora aqui do gengibre. O gengibre, gente, é uma risoma. Uma raiz, né? Como falamos. Com uma capacidade anti-inflamatória e antioxidante dos mais potentes que existem. Tem muitos estudos sobre ele. São inúmeros os estudos. Mas tem um recente, de 2019, que até eu vou deixar aqui para vocês o link abaixo para vocês acessarem e lerem esse estudo, que é muito legal e foi publicado recentemente. Essa raiz, a risoma, né? Ele tem como princípio ativo, chamamos de gingerol, esse princípio ativo. E todo o seu poder anti-inflamatório e antioxidante se resume em torno desse fitoquímico que está presente no gengibre. E também da forma como ele é extraído. Ou seja, a forma como eu retiro o gingerol do gengibre vai me dar características diferentes e até mesmo sensoriais. Por exemplo, se eu faço um chá, se eu consumo ele em pó ou raiz in natura, vão dar diferentes estímulos desse princípio ativo no meu corpo. Então vamos lá. Se eu aquecer levemente o gengibre, eu tenho um sabor picante. Mas se eu ferver essa raiz por mais tempo, eu vou ter um sabor bem menos picante. Bem menos picante e também adstringente. Isso se dá por conta dos compostos fenólicos que são completamente modificados. O gengibre in natura tem em abundância esse fitoquímico chamado gingerol. Mas se eu fizer um chá, dependendo da temperatura e do tempo que eu ferver esse chá, eu estou reduzindo em 40% ou até mesmo 50% essa capacidade dele. Porque eu perco boa parte do gingerol. E isso acontece porque nesse processo de fervura do chá, há uma conversão do gingerol em outras substâncias que deixam mais ou menos picantes e também perde parte da sua capacidade anti-inflamatória. Sabendo disso, qual é a maneira de fazer um chá de gengibre? Bom, eu fervo a água, desligo o fogo, ralo o gengibre e coloco em infusão por 5 minutos. Passou os 5 minutos que eu deixei ele abafado ali, eu já posso tomar. Olha só, aqui no caso do gengibre, a gente cai por terra aquela história que precisamos ferver as raízes por 10 minutos para extrair o princípio ativo. Porque grande parte do gingerol vai se perder se a gente fizer isso. Vai ser convertido em outros compostos. E aí, eu não vou ter o potencial anti-inflamatório na sua máxima para consumir. Então, a forma ideal é essa. Ferver a água e fazer a infusão igual eu faço para o meu chá de ervas, por exemplo. Espero 5 minutinhos e pronto, eu vou tomar. E aí sim, eu vou ter uma grande concentração do 6-gengirol, que é o princípio ativo dessa rizoma, dessa raiz. Isso tanto é verdade que quando um médico recomenda o uso do gengibre em cápsula, ele é padronizado em gingirol. Então, eles mandam para a farmácia de manipulação a recomendação de que pelo menos 15% da padronização do gengibre seja gingirol. Para que daí sim, se tenha os benefícios dele, por exemplo, para quem tem gastrite ou nas doenças autoimunes. Tem muitos estudos que relacionam o estado do gengibre seco com a diminuição da dor na artrite reumatoide. Mas para isso, claro, é preciso a padronização certa. Mas então, faz diferença usar o gengibre em pó ou o gengibre fresco? Não faz diferença. Os dois são eficientes. No entanto, a quantidade e o tipo de produto que está ali é diferente. No gengibre fresco, nós temos mais gengirol. E no gengibre que foi seco, que é o extrato seco, é mais ou menos picante. Porque parte do gengirol foi convertido em outra substância. Essa substância, inclusive, tem um nome, tá, gente? É o xogaol. Tanto que, quando nós vamos usar ele em pó, num xote, por exemplo, nós vamos colocar uma pitada, porque ele pode ser mais picante ou menos picante do que o gengibre fresco. Então, em pó ou fresco, gente, está tudo certo. Vão ser estímulos diferentes que, por sinal, é o que o nosso corpo precisa. Use alternado, uma semana em pó, outra semana fresco, que fica perfeito. Melhores horários. Para ter um melhor resultado como o potente anti-inflamatório e anti-oxidante que ele é, o ideal é já ir no desjejum e também no meio da manhã e ainda no meio da tarde. Outra coisa, não é aconselhável colocar o gengibre com muitos outros compostos, porque ele vai acabar quelando e vai diminuir os efeitos que a gente está querendo dele. Então, num shot, por exemplo, um shot de gengibre com cúrcuma e meio limão, já está ótimo. Ou então, gengibre, limão e própolis seria uma outra ideia. Ou eu coloco ele como um chá na manhã e um chá na tarde. Em casos muito necessários, podemos fazer uso dele também nessa estratégia do shot no desjejum, no chá da manhã e no chá da tarde. E depois fazer uma rotatividade deles, hora 1, hora 2 ou eventualmente, por um tempo, os 3 no dia. Ou ainda, fazer o uso dele em cápsula, mas aí com a orientação do seu médico, certo? Não tem que fazer isso sozinha. Ah, mas e nas preparações culinárias? Meu bem, use sim. E o ideal é sempre no final da preparação. Sua receita está pronta, coloca o gengibre ralado, fresco, mexe sua panela e desliga o fogo. No caso do gengibre em pó, desliga a panela, salpique a quantidade que for de acordo com o teu paladar e bom apetite. O gengibre tem um leve sabor adstringente que estimula outras papilas gustativas, diminuindo drasticamente a vontade de comer doce e carboidratos. Fica a dica aí. Por sinal, maravilhosa essa dica, né? Se você gostou do conteúdo ou se ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário abaixo desse vídeo, deixe a sua pergunta que eu respondo. Beijo pra você.